Como é Raimunda Viana, tenho muita vontade de lhe conhecer pessoalmente, pois eu era enfermeira naquele hospital, no dia do acidente, que você chegou, mas seu irmão, seu irmão chegou falecido, eu fiquei a noite de plantão, olhando pra ele e cuidando de você, você estava internado, você não deu fé de nada, e até a hora, oito horas da manhã, quando saiu, saiu, levaram seu irmão, eu fiquei, eu nunca na minha vida esqueci daquela cena, daquela cena tão penosa, mas aí, muitos anos depois, eu vi uma entrevista com o Silvio Santos, aí conheci, eu lhe conheci e conheci a história, e eu, desde esse tempo, eu nunca esqueci de vocês, eu tenho muita vontade de lhe ver, tenho vontade de ver sua mãe, conversar com sua mãe, que eu me emocionei demais, ainda hoje eu sinto a emoção daquele dia, porque sua mãe não teve a oportunidade de ver aquela cena, e eu vi, eu era jovem, eu tinha 19 anos na época, mas eu nunca esqueci, hoje eu já tenho 60 anos, mas eu lembro, conto essa história pra minhas filhas, pra todos, inclusive, tô hoje aqui conversando com o Carlos Barroso, e tô dizendo pra ele, e ele vai lhe mostrar esse vídeo, viu? e o mais, só um dia com a nossa vista, eu tenho muita vontade de lhe abraçar, lhe dar um grande abraço, pois a sua feição, ainda hoje, me lembra aquela feição daquela criança linda, de 10 anos, nunca esqueci nem da roupa que vocês estavam vestidos.